e glórias a Deus graças a Deus eu já quero cumprimentar todos os meus amados irmãos com a santa e gloriosa paz do nosso senhor e salvador Jesus Cristo amém irmãos pedir que vocês curtam assista os anúncios assista os comerciais deixa lá o seu comentário e vamos de mensagem essa noite nós vamos meditar no livro de Lucas a partir do verso 20 Lucas verso 20 diz assim a palavra do senhor e foi anunciado por algum discípulo dizendo estão lá fora tua mãe e teus irmãos quem quer te ver louvado seja Deus porém respondendo ele disse minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executa louvado seja o nome do senhor e acontecendo que daquele dia entrou no barco com ele os seus discípulos e disse-lhe passai-nos para o outro lado da banda do lado e partiram e navegando eles adormeceram e sobreveio uma grande tempestade de vento no lago e encheu-se de água estando em perigo e chegando-se a ele despertaram dizendo mestre não quer que pereçamos levantando-se ele respondeu o vento as ondas das águas cessaram e fez-se uma grande bonança ouvado seja o nome do senhor Jesus Cristo irmãos a briga sagrada a palavra de Deus diz que certa vez um rapaz chega para Jesus e pergunta senhor o que fareis para herdar a salvação aí Jesus chega para ele diz pega a tua cruz nega a ti mesmo e segue-me aí Jesus se encontra louvado seja Deus aleluia numa casa onde ouvi uma grande multidão muitos estavam ali louvado seja o nome do senhor para ouvir a mensagem a palavra do senhor aí chega naquele momento Maria e os outros seus filhos para falar com Jesus os discípulos vão até Jesus Cristo e diz senhor a tua mãe e teus irmãos estão lá fora eles querem falar contigo aí o senhor vai e diz a minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de Deus todos aqueles ouvados seja o nome do senhor que praticam a palavra de Deus louvado seja o nome do nosso senhor e salvador Jesus Cristo irmãos sabe o que é que o senhor vem dizer ao meu ou teu coração nessa noite quando ele diz pega a tua cruz e siga-me ele não quer dizer que vai ser fácil ele não quer dizer louvado seja o nome do senhor que a partir do momento que você entregar a sua vida para Jesus vai ser sua bonança ele diz pega a tua cruz pega a tua cruz nega-te a ti mesmo e segue-me você sabe o que é negar a si mesmo você sabe o que é deixar a sua vontade para fazer a vontade de Deus você sabe o que é negar a sua vontade para fazer a vontade de Deus irmãos não é fácil eu digo pra você que não é fácil negar a si mesmo e fazer a vontade de Deus sabe por que porque o nosso eu nosso eu ele luta nossa carne essa carne aqui ó ela luta 24 horas contra o espírito porque a nossa carne não quer fazer a vontade do senhor a nossa carne que é vingança a nossa carne que é justiça a nossa carne que é agir por nossa própria força aonde o senhor diz pega a tua cruz pega a tua cruz nega-te mesmo e segue-me nega-te mesmo aí eu te pergunto meu amado irmão nessa noite será que nós estamos dispostos a negar a nós mesmo será que nós estamos dispostos a levar uma tapa na face e virar o outro lado ou será que nós somos daqueles que se alguém disser que nós somos seu nós queremos retribuir com a mesma forma da mesma maneira aonde o senhor ele chega e diz abençoa aqueles que te maldiçam ora pelaqueles que te perseguem louvado seja o nome do senhor ora pelaqueles que te perseguem abençoa aqueles que te maldiçam louvado seja Deus aí eu quero te dizer amado irmão não é fácil não pensa você que servir a Deus é fácil estar na presença de Deus fazendo a vontade de Deus da maneira que o senhor quer é fácil não é não é fácil mas não é impossível porque Jesus também conhece a minha tua necessidade sabe o que é que ele diz que nós podemos ateirar eu posso ateirar mas não posso pecar eu posso ateirar mas o senhor não quer que eu pegue mas se eu chegar a pecar louvado seja o nome do senhor a um Deus no céu preparado a me perdoar de braços abertos para dizer eis-me aqui louvado seja o nome do senhor louvado seja Deus então você tem que estar disposto irmão negar a si mesmo a virar foto do lado da face não é fácil irmãos e no momento que nós estamos vivendo hoje nos tempos que nós estamos vivendo hoje aonde acabou a misericórdia aonde as pessoas não tem mais amor pelo seu próximo porque é o segundo mandamento aonde Jesus diz ama o senhor teu Deus sobre todas as coisas é o teu próximo como a ti mesmo então o mal que eu não quero para mim eu não posso desejar para o meu irmão o mal que eu não quero que atinja a minha família eu não posso desejar para o meu vizinho o mal que eu não quero para a minha família eu não posso desejar para ninguém sabe o que é que eu tenho que fazer? sabe o que é que nós temos que fazer? colocar o nosso joelho no chão e pedir o senhor que trabalhe na vida dessa pessoa trabalhe na vida dessas pessoas aí muita gente que não entende não compreende ele chega e diz olha como fulano é besta todo mundo faz o que quer e ela não age irmãos não é questão de ser besta é questão de ter um Deus poderoso que peleja por mim e por você porque aquilo que o senhor pode fazer por mim na vida daquela pessoa eu não vou me meter eu não vou colocar a minha mão porque eu sei que Deus vai trabalhar eu não vou colocar a minha mão porque eu estou pedindo para o senhor agir eu não vou colocar a minha mão irmãos porque eu entreguei na mão de Deus e é no senhor que está a minha confiança se eu coloquei nas mãos de Deus eu não vou interferir vou dizer senhor está aí faz a tua vontade faz o teu querer ainda que por dentro a gente chore a gente geme a gente grite o coração sangre seja feita a vontade de Deus então medita nessa palavra que o senhor vem dizer a minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que faz a vontade de meu pai e praticam as palavras dele temos que viver o que nós pregamos temos que viver o que nós pregamos e nós podemos até se irar mas não deixar que o sol se põe sobre nossa ira nós podemos até nos irar irmãos mas não podemos deixar e dormir com aquela ira no nosso coração temos que pedir a Deus para limpar todos os dias nos nossos corações amém é essa a mensagem de hoje o livro de Lucas verso 20 louvar e exaltado seja o nome do senhor para todos sempre que o senhor abençoe que o senhor te guarde que sobre ti resplandeça a luz e o senhor te dê a paz fica na paz de Cristo meu amado irmão confia no senhor entregou a ele não te preocupa ele não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa se ele diz que vai agir ele vai agir mas tem o tempo certo tem o momento certo tem a hora certa do senhor chegar e ele chega tenha certeza que ele vai agir tenha certeza que ele vai trabalhar tenha certeza que o senhor está operando na minha e na tua vida amém fica na paz de Cristo que Deus te abençoe tenham todos um ótimo final de semana glórias a Deus adeus